Estou aqui, meu bebê, estou... Os produtos tão chicos, eu tô até com medo de ficar intoxicada, viu? Não tenho costume. Olha! Mulher não vai cair a pele, não. Gente! Mulher! Minha gente! É que o bicho é bom mesmo. Acha bem nem faz milagre, não, viu, minha vida? Tem que usar com frequência, né? Uma vez. Tem gente que usa uma vez esses produtos no rujo, já quer ficar a coisa mais... Já quer ficar de 0,20. Não, mas eu só tô notando diferente. Pode crer mesmo, gente. Tá, não, minha diva ainda. Deixa eu agir daqui a... Deixa eu agir mais. A vitamina C, a Deia perguntou pra que servia. Ela ajuda a nossa pele a ficar mais hidratada e vitaminada. Também ajuda a clarear as manchas da pele. E evita até o envelhecimento precoce, entendeu? E o que é causado pelos raios solares e tudo. Vitamina C é tudo, gente. Eu sempre uso, todo dia. Aí daqui a pouco finaliza com esse, né, feitinho? Não, minha diva, isso aí a gente já usou, já. Ai, foi. Qual é? Esse? A gente vai finalizar agora com... Sério. Ele hidrata a pele. Eu tô tão ansiosa pra ir pra suar, Maria. Tá tosento, viu? Isso aí hidrata a pele e... Protege ela também agora das sujeiras e tudo. Aí quando é de manhã eu passo produtor solar. Mas como é à noite, aí não tem como eu usar produtor solar, né? Como já secou agora a vitamina C, vamos usar isso aqui em minha diva. Isso aqui é bom demais. Gente, eu vou ter... Só que agora eu vou... Primeiro fazer o teste em minha. Eu tô usando todo tipo de produto. Os melhores, eu vou pegar... Como é aquele negócio mesmo? Os elementos que falam aí? Os componentes de cada produto. Que a gente vai lançar o meu. Vem, minha diva. Tem que matar essa... Essa mosca em cima. Vá, vó. Vem, minha diva. Será que ela vai ser minha primeira amiga? Ganhar tudo. Tô precisando. Se as outras verem isso... Ah, gente, eu não vou mentir, não. Eu comecei a ser esses cuidadinhos através do Lucas. E agora com a dele, bebê, errou. É importante, amiga. Cuidado da pele. Não vai ser por isso que... Assim como a gente cuida da nossa pele... A gente não cuida do nosso corpo. Tem que cuidar da pele. Não muda nada, entendeu? Depois tem que passar um frasco todo aí, minha diva. Ó, o pretinho reclama que só... De espinha, né? Na pele dele. Mas por quê? Ele não tem hábito... Pra cuidar da pele. Eu vou botar ele no eixo agora, né? Quando chegar os produtos. E os meus amigos falam... Amigo... Vocês não estão entendendo nada, Maria. Eu já mostrei algumas coisas, a ideia não foi ideia. Se a joia é sem sucesso, imagina em saúde. Tipo... Essa tipo de pele, né? Porque é muito importante. Né? Beleza. Amiga, amiga. Amiga, é como o corpo da gente. É fundamental. É fundamental. É assim. E outra, é tão bom... Se cuidar real. A pessoa ter uma certa idade. E a pessoa olhar e dizer... Menina, achava que era mais nova, mais jovem. É o rosto. É a pele da gente que proporciona a gente parecer ser mais novo. E às vezes nem é. Tem mulheres que eu conheço que tem, tipo... 50 anos. E você dá... Meia 40. E você dá 35, 40 anos por causa da pele do rosto. Que é a primeira coisa que a gente olha, né? Pronto, gente. E aqui foi. Vou finalizar... Aí agora a gente vem, ó. E finaliza com... Batom labial. Que a boquinha fica bem hidratada, gostosinha. E fica uma boca bem gostosa, assim. Bem vermelhinha, que eu amo. Não tenho muita paciência, não, viu? Demora demais. Mas vai ter produtos que vai ser, tipo, 5 em 1, 10 em 1. Pra você fazer só 3D e você acabou. Amigo, é uma terapia pra mim. Você não gosta de fazer maquiagem? Sim, gosto. Quem gosta de fazer maquiagem hoje? Eu mesmo. Vai ser a razão? Mas você não se sente bem não fazendo? Eu gosto mais de pó. Eu gosto bem basiquinha. Mas você não se sente bem não quando você tá fazendo maquiagem? Sim. É uma terapia. É uma terapia, gente. É vida. Mesma coisa desse que não quer. Tá bom. Agora foi. Pelezinha pronto. Cheirosinho. Partiu agora. Curtiu o nosso último dia de carnaval. Tchau. 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 Tchau.